Com a política, teatro, destempero ou estratégia política. A divulgação da gravação do presidente Bolsonaro com o senador Jorge Cajuru sobre a abertura da CPI da Covid-19 deixou muita gente perplexa. O repórter Lucas Scherer tem as informações ao vivo de Brasília. Lucas, o pano de fundo é a CPI para investigar a atuação do governo na pandemia. Agora, com a divulgação do áudio, ganhou força a ampliação das investigações para estados e municípios? Boa noite para você. Boa noite, cara. E boa noite a todos. É isso mesmo, em parte uma vitória do Palácio do Planalto, porque essa CPI mais ampla tira o foco exclusivo da União e transfere um pouco do ônus também para estados e municípios, justamente o que defende o presidente Jair Bolsonaro nessa conversa com o senador Jorge Cajuru, que foi divulgada no final de semana. CPI mais ampla, essa que tem o apoio até agora de 37 senadores. Mas esse não foi o único assunto na conversa entre Bolsonaro e Cajuru, que trataram de uma série de outros temas. O mais polêmico deles, talvez, a ameaça de Bolsonaro contra o senador, o senador Randolph Rodrigues. A gente vai acompanhar na reportagem. O pedido de abertura da CPI para investigar as ações do governo federal contra a pandemia foi protocolado no início de fevereiro. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, só decidiu instalar a comissão após ser obrigado pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. A decisão será analisada pelo plenário do STF na quarta-feira. Pacheco marcou a abertura da CPI para amanhã. Ontem, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, colocou mais lenha na fogueira ao divulgar trechos de uma conversa que teve por telefone com o presidente Jair Bolsonaro, que disse que era preciso ampliar a investigação para estados e municípios. A CPI hoje é para investigar comissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. O que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Presidente da República, governadores e prefeitos. Se mudar a amplitude, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, ouvir a gente nossa para fazer um relatório sacana. No sábado, o líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira de Sergipe, protocolou um pedido para ampliar as investigações para estados e municípios. No Twitter, Vieira escreveu. É preciso apurar a verdade em todas as esferas. No meio da conversa, o assunto virou para ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente tem que fazer do limão ou limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Eu acho que você já fez alguma coisa. Tem que adicionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem. O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Parabéns para você. Hoje cedo, em conversa com apoiadores, Bolsonaro I reclamou da divulgação. Está em voga hoje, é que eu fui gravado uma conversa telefônica, tá certo? Olha que ponto chegamos no Brasil aqui. Gravado. Cajuru tinha deixado alguns trechos de fora, mas Bolsonaro liberou que todo o conteúdo fosse divulgado. Pode divulgar tudo, a minha parte, né? E Cajuru fez isso. Antes de você não participar, der a canalhada lá do Rondôs Rodrigues vai participar e vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que ser na pulada com bosta desse. A única briga que temos que estar preocupados a esta altura é por vacina no braço e comida no prato dos brasileiros. As milhares de vítimas desta pandemia exigem isso de nós. A violência é uma arma que só interessa, a esta altura, aos covardes, aos homens públicos. Principalmente neste momento, não interessa ficar envolvido em briga de rua. No início da noite, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, protocolou uma ação contra Cajuru no Senado. Pela sua conduta imoral, baixa, antiética, de gravar o presidente da República sem o seu consentimento. E pior, sem nenhuma justa causa, sem nenhuma razão que o levasse a fazer isso, ainda dá publicidade ao teor dessa conversa, mais uma vez, sem a autorização e sem o consentimento do presidente da República. Os aliados do Palácio do Planalto atuam em três frentes principais. A primeira, pressionar o STF com pedidos de abertura de impeachment contra seus membros. A segunda, tentar controlar a CPI da pandemia, ocupando pelo menos seis das onze cadeiras da comissão. E a terceira e principal até aqui, justamente ampliar o escopo da investigação no Senado e, com isso, tirar o foco exclusivo do Palácio do Planalto, compartilhando o ônus com prefeituras e governos estaduais. Vamos ver como isso repercutiu aqui no Senado, na reportagem. O segundo pedido de CPI já foi protocolado com assinaturas suficientes para ampliar a investigação e, além do governo federal, incluir também estados e municípios. Dessa forma, o Senado vai sair maior perante a opinião pública, perante a sociedade, porque vai estar fazendo algo justo, independente, de uma forma ampla. Eu sou favorável que a verdade possa aparecer como um todo. O pedido de ampliação do escopo tem 37 assinaturas, 10 a mais do que o mínimo necessário. Agora, o presidente do Senado avalia com o departamento jurídico se a solicitação respeita outros requisitos do regimento interno, como, por exemplo, o objeto de investigação definido. E a gente sabe que o que falta mesmo é uma coordenação geral, gente. Desde o início, é muita fake news, é muito tudo em cima de estados. O que vimos nesta polêmica é uma estratégia do governo Bolsonaro em viabilizar a CPI da Covid, porque sabe da negligência que resultou em mais de 350 mil mortes. Queremos uma CPI que investigue e puna todos os malfeitores que desdenham da vida dos brasileiros. O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, falou com exclusividade ao Jornal da Cultura. O parlamentar deu uma entrevista ao repórter Rodrigo Psitelli e negou ter feito teatro na conversa com o presidente da República. Vamos assistir. O senador do Cidadania de Goiás, Jorge Cajuru, explicou por que ligou para o presidente Jair Bolsonaro e gravou a conversa. A conversa minha teve apenas uma motivação, Rodrigo. Qual? Defender a minha honra. Se você ouvia a conversa toda, o tempo inteiro eu falei para o presidente que ele foi injusto comigo e com outros senadores que eu respeito e que ele colocou a gente na mesma vala, no mesmo balaio. E eu fui falando isso para ele. Ele aproveitou a conversa comigo e começou a desabafar sobre outros assuntos. Como eu achei que a conversa teve um conteúdo bom e ele, como todo político, todos eles sabem que eu gravo toda a conversa minha com o político, porque eu prometi na tribuna do Senado, no dia 1º de fevereiro, na eleição do Rodrigo Pacheco, que a partir de agora eu gravaria todas as conversas. Por quê? Porque no meio político, Rodrigo, o sujeito fala com você uma coisa no telefone, depois vai na tribuna e fala diferente. Cajuru afirmou que não se sentiu pressionado pelo presidente durante a conversa e disse não ter entendido por que Bolsonaro levou tanto tempo para demonstrar descontentamento com a divulgação do áudio. Foi para o ar uma hora da tarde. Ele teve o dia todo ontem e você sabe que ele faz entrevista na hora que ele quer. Ontem à tarde ele poderia ter aparecido publicamente e criticado a entrevista, porque só hoje, às 10 horas da manhã, porque alguém do governo dele, ou o Mourão, alguém chegou nele e falou, olha, não pegou bem isso que você falou com o Cajuru. Para Cajuru, o erro de Bolsonaro foi ter falado sobre o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E eu, como presidente, jamais falaria isso. Ele falou para um senador sobre o pedido de impeachment de ministro. Não caberia a ele falar sobre isso. Caberia a ele falar que a CPI, se não investigar governadores e prefeitos, ela é sacana com ele. Isso tudo ele tem direito de falar. Eu até concordo com ele. Realmente seria revanchista só focar o governo federal. Agora, ele entrar nessa questão de impeachment, eu acho que foi um erro grave. E o senador disse que riscou o presidente da sua agenda. Eu não só não liguei para ele, como nunca mais vou ligar. Eu tenho posição e tenho palavra. O que aconteceu foi desagradável demais. Eu fiquei decepcionado, porque, a meu ver, nada de grave eu fiz. E agir como ele agiu, para mim, é uma demonstração de que não vale a pena ter relacionamento com ele, nem pelo telefone. Não vou persegui-lo de forma alguma. Vou ter a mesma atuação minha agora. Relacionamento, não. Eu quero dele agora uma distância oceânica. A diretoria nacional do Cidadania emitiu nota agora há pouco, dizendo que pediu que o senador Jorge Cajuru se desligue da legenda. Eu volto com você aí no estúdio, Karen. Uma boa noite. Muito obrigada pelas informações, Lucas. Boa noite para você também. Boa noite.